Aí pessoal, tudo bem? Feira livre do bairro Engenho do Porto, rua 5 de Maio, que é a rua principal do bairro. Valorizo o comércio local, vou fazer um vídeo bem simples, bem dinâmico para você entender a importância da gente valorizar a feira do bairro com produtos de primeira linha. Deus abençoe. Vamos juntos.